Nossa, quanto tempo que eu não vejo isso. Meu Deus, parece até uma ironia do destino, né, mano? Mas o que temos aqui, nada mais, nada menos do que o meu radar de fruta está funcionando. Cara, pelo fato de eu ter liberado o servidor e a rapaziada sempre tá aqui, uma coisa que sempre aconteceu foi o meu radar nunca tá funcionando, mano. Nossa, parece que é pra cá, ó. Pra cá tá bem mais rápido. E agora, finalmente, depois de um tempo, está funcionando. Mano, eu estou aqui, né, podendo ver aonde está o recinto, o rolê. E, bom, gente, faz o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve no canal que hoje o vídeo tá topzão, mano. Hoje o vídeo vai dar um pouquinho de trabalho, mas isso daí é o de menos, tá ligado, família? É daquele jeito, óbvio. E meu parceiro, é o seguinte, eu tô aqui na minha conta principal, né? A minha conta... Ah, não vou, não quero tentar derrotar esses broaquento aí, não. Aparentemente aqui é na... Ó, é na árvore. Tá, vamos lá. Tô perto, tô perto. Será que a gente vai conseguir uma fruta boa hoje no radar? Aparentemente é pra cá. Acho que é ali pra baixo, ó. Aqui, ó. Nossa! Pera! Ah, é a rubber. Pera, não, é a love? Não, é. É a love. Achei que era a Gomu Gomu, mas não é não. Porque a Gomu Gomu é um pouquinho rosa, se eu não me engano. Nossa, faz tanto tempo que eu não como a Gomu Gomu. Ai, ai, cara. Pô, eu tava refletindo e vendo algumas coisas sobre o One Piece. Cara, é impossível não gostar do Luffy, mano. Mano, se você não gosta do Luffy, tem alguma coisa de errado. Porque, tipo assim, ele pode ter todos aqueles jeitão dele e tal, mas, cara, ele sabe falar as coisas certas na hora certa, né, véi? Ele é um cara, tipo, mano, ele é muito foda. Enfim. Bom, o que eu tô querendo fazer hoje aqui é o seguinte, família. Deixa eu subir aqui no meu barco, né? E, bom, mano, como muitos de vocês sabem, como vocês estão cientes aí do rolê, né, mano? Eu tô querendo terminar tudo nessa conta aqui. Confesso que deu uma desanimada, mas a gente animou de volta. A gente tá atrás das coisas. E uma das últimas coisas que eu consegui foi esse negócio aqui, ó. Esse negócio. Ou como o cara já tá até chamando. Mas eu consegui o tridente espinhoso, que nada mais ou menos é o tridente do Katakuri. E eu tô muito curioso pra saber como é que ele funciona. Pra saber se ele realmente é bom ou não, né? E pra upar ele, eu preciso fazer uma pequena alteração. Preciso fazer uma coisa. Até porque os meus pontos, né? Se eu for vir aqui em status e dar uma olhadinha agora. Eles estão em fruta, né? Eles não tomam espada. E isso é ruim. Porque se eu tentar usar minha espada em alguém, tipo, vai dar nada de dano. Então eu preciso resetar meus status. E vai lá, mais uma vez, eu gastar os meus... Suado fragmento. Pera, cadê o Norp? Aham. Eu acho que ele... Ah, ele tá lá no... Eu esqueço que eu também não tô de... De mink, enfim. Deixa eu já vir aqui, ó. Ele tá aqui, né? É, vamos falar com ele aqui e já resetar. Olá. Não, é a raça. Não, não é aqui. Pera. O Norp é da raça? Eu acho que é lá mesmo, mano. Eu que tô meio cafundindo. É, é verdade. É verdade, tá? Por isso que eu fui tão certeiro aqui. É... É nesse carinha aqui, ó. O... Pockister, olá. Ah, é 2.500, é mais baratinho. Pelo menos 500 ou a menos. Pronto, eu resetei tudo. Agora eu vou poder colocar o máximo aqui. Então, espada, defesa e corpo a corpo, né? Porque a gente vai precisar. E... Eu tô pensando em trocar a Dragon e pegar uma fruta Logia pra tentar me ajudar nessa missão que eu acredito que vai ser um pouco mais fácil, eu acho, né? Ou se bem que não. Bom, na verdade, se eu juntar todo mundo, vai ser mais fácil sim, tá? É... Deixa eu ver se eu tenho alguma Logia que eu já... Mano, pior que eu acredito que eu não tenho nenhuma Logia comprada, tá, família? Eu... Vou verificar isso aqui, mas eu acho que eu não tenho nenhuma Logia comprada. O que eu posso fazer é estar comprando qualquer Logia aqui. Que, no caso, é a fumaça. Até porque eu não vou conseguir dar dano na fruta. A gente tem Buda. É verdade, a gente pode usar a Buda, né? Será que a Buda é melhor? Ah, vou usar a Buda. Pronto. É isso, porque daí a Buda, pelo menos, a gente pode ir lá pra última ilha. E, cara, tô bem ansioso pra poder testar isso aqui. Deixa eu já fazer o seguinte. É... Já... Já que eu já tô aqui. Ó. Vamos ver como é que vai funcionar os Paranauê aqui. Vamos lá. Dois mil... Ó, ela é rápida. Aparentemente. Pera. Tipo, ela dá uns ataques rápidos e depois não fica tão rápido. Nossa senhora, só uma estrela subindo na tela. É, os boss eu acho que a rapaziada já levou de vale. Então, tipo, não tem boss nenhum pra mim derrotar. Vamos ver com a Buda como é que fica com essa espada. Ah, fica grandão. É espada, né, João? É tridente, né? Vamos, 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 né? Bom, vamos lá pra última ilha. Ok, já tô aqui na última ilha. Eu particularmente gosto bastante de upar nesses... Aqui. E, mano, eu gosto também sempre de pegar a missão. Porque a missão é uma coisa legal. Pelo simples fato... Nossa, deixa eu passar o tridente aqui. Porque o simples fato de você conseguir ganhar um pouquinho mais de money, tá? Então, tipo assim, não é obrigatório, mas, cara... É, se você quiser ir, recomendo, ó. Por enquanto ninguém... Ah, eu tô esquivando, né? Mas, ó, bate em todo mundo. Aparentemente dá um dano bem filé, mano, ó. Nossa, tem um alcance legal. Tipo, eu prefiro usar tudo... Mano, tudo que você dá um dashzinho, eu prefiro usar com a Buda. Porque a Buda, ela não dá esse dashzinho. Então, tipo assim, isso é muito melhor pra gente, né? É claro. Mas, agora eu tô indo pra minha próxima habilidade. Que é uma habilidade com 150 ali de maestria. A gente, relativamente, upa rápido aqui. Até porque eu tenho o dobro de maestria, que é uma coisa muito boa. E eu também, é... Tipo, tenho a Buda, que já ajuda pra caramba. Até porque, tipo assim, a gente não tem pronto nenhum de fruta, né? A gente usou todos os nossos pontos em outras coisas. Mas, eu não sei se a Buda, necessariamente, é uma fruta boa pra um espadachim. Eu digo na questão de PVP. Eu sei que, tipo assim, pra farmar, é ótimo, né, velho? Nossa, eu tô tomando muito dano. Isso aqui não tá muito certo, não, mano. Tá, beleza. Deixa eu ver quanto de maestria a gente pegou. Nossa, não cheguei no que eu queria. Fiquei triste agora, hein? Fiquei triste, hein? Fiquei triste. Tá, eu vou fazer outro teste. Um teste mais a fundo, né? Mano, eu vou utilizar do Autoclic. Autoclic. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Vamos ver com esse precioso aqui ativado. Ó. Porque, tipo assim, o Autoclic, querendo ou não, ele vai mais rápido, né? E não adianta, rapaziada, falar que você é feio, que a maioria das pessoas usa. Tipo, eu só não acho legal usar pra PVP, tá ligado? Mas, assim, se bem que no PVP tu não vai conseguir usar muita coisa não, né? Vamos lá. Ó, cara, ajudou bem mais, mano. Fica, tipo, bem mais tranquilo, bem mais fácil. E, ó, parece que eu tô errando uns ritão. Então, tá, preguei a primeira habilidade, que no caso é o tridente espinhoso. Vamos testar? Ela é de arremessar? Ah, nossa, mano. Sério? Aqui é, tipo, só um dashzinho? Poxa. Tá, deixa eu usar em alguém, porque vai que usando tem algum efeito. Eu quero ver o dano que isso aqui dá. Ah, que da hora! Caramba, deu 4 mil de dano. Será que ele é single target? Tipo, que ele só pega em um? Vamos ver. Eu preciso juntar os dois aqui e usar. Se pegar em dois é massa, mano. Ah, não. Pega só em um. Ah, é single target. Tá, mas a gente tá ligado que ser espadachim, mano, pra, tipo, pra farmar não é o intuito do rolê, né? Tipo assim, tu só upa a maestria de espadachim, já era. O resto... Nossa senhora. Faleci. O resto, basicamente, você... É... Você upa e o espadachim você só usa pra PVP mesmo. Enfim, mano. Vamos terminar, pegar esses 300 de maestria. Eu quero ver o verdadeiro poder dessa arma. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não sei se todo esse esforço que eu fiz valeu a pena. Porque, cara, simplesmente que arma, que espada horrível de upar. Eu acho que foi uma das piores que eu já upei. Cara, tipo, simplesmente muito lerdo o sistema, tipo, de bater. Eu não gostei. É, tipo, estilo de luta. Olha isso aqui, a velocidade, mano. Tipo, não tem porque você ser espadachim, sei lá. Mas, pelo menos, as habilidades eu achei bem interessante, né? No Z, que a gente testou antes. No caso, tipo assim, a gente empurra, né? A gente vai longe. Ah, inclusive eu tive que até pegar smoke pra vir aqui, porque eu não tava tancando. Porque, mano, juro pra vocês. Com a espada, com o tridente, não dava pra usar. Eu tive que acabar, pegar, tipo, uma loginha. Enfim. O que que acontece? O X, ele tem uma questão diferente. Gente, em vez dele empurrar, ele puxa. Então, a gente consegue fazer assim, ó. E meio que é um combo que, tipo assim, dá 8k de dano. Insta dá 8k. Então, meu, pra combar isso aqui numa pessoa, tipo assim, se você tiver... Mano, imagina. Ó, se liga só. Se liga só. Você vem aqui, ó, na larápia. Ativa... Ai, fiz caquinha. Não, não tem problema. Tu chega e faz o que aqui, ó? Ativa aqui, ó. Ou qualquer outro estilo de luta, mas beleza. Tu puxa, tu dá o dali e daí tu pega... Ai, aí tu... É, se o cara deixar eu em paz, porque esse povo não deixa eu em paz. Ô, gente, pelo amor de Deus, quando eu estiver quieto assim, deixa eu quietinho. Deixa eu fazer minhas coisas. Então, vamos lá. De novo, deixa eu tentar aqui novamente. Puxou, jogou, vai jogar longe. Ah, ele joga longe, né? Mas daí, pô, mano, se você conseguir dar um... Mas qualquer daninho, tu já dá insta vida no cara, tá ligado? Eu gostei, tipo assim, são skills que aparentemente são fáceis de ser acertado. Usar um pouquinho mais difícil, mas essa daqui, ó. Ela é tipo um target, tá ligado? Mas ela só vai em linha reta. Tipo, não é um lugar, por exemplo, igual o chute do vento, né? Tipo assim, tu seleciona onde tu quer jogar. Por exemplo, ela quer jogar ali, ó. Ele vai ali, né? Tipo, ele não tem que seguir uma linha reta. Tipo, ele não parte de você e vai pra lá. Meio que já o ataque aparece lá, tá ligado? Não sei se vocês entenderam, mas esse aqui, ó... Deixa eu ver exatamente até quanto de mais distante ela pega. Deixa eu ver ali. Se eu colocar, por exemplo, jogar aqui, ó. Ela vai pegar esse ataque. Puxão de tridente voador. Do tridente voador. Vou jogar ali, ó. É, ali já não pega. Vamos ver entre a metade do caminho pra ver se pega. Tipo, né? É uma coisa interessante da gente testar, né? Porque da hora do PVP ali as coisas, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou jogar no meio entre os dois, hein? No meio. Ó, no meio funcionou. Não precisa ser necessariamente tá nele. Cara, enfim, mano. Não sei se eu gostei. Não sei se ela é boa pra comprar. Enfim, eu acredito que pra dar um combinho assim, ela é interessante. Tem suas características. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho pra caramba fazer isso aqui. Então, mano, fortalece a firma. Tamo junto. Até a próxima e tchau!